Mais um vídeo, mais um conteúdo bravo, se inscreve no canal, coloque like, poste para representar tudo, estamos como domingo, vida louca, estamos aqui a cozinhar, a lavar roupa ali, tudo ao mesmo tempo, e convidemos amigos para fazer esse vídeo bravo mano, ninguém sabe, eles também não sabem que eu gravo vídeo, é isso mano, vamos a lavar ali, estendemos roupa, depois vamos pegar aqui, vamos cozinhar, vou comer como os amigos, estamos como bela, vida louca mano, gangue, gangue che, arvões, che, não tem como, viste como, não vai estresse, hoje tu está como, hoje tu me lhe dado, che, com troupa, che, yo mano, estamos aqui, já comemos ali, quem estava a cozinhar é dole, arvões, como que, arvões pareceu que bebeu, che, estamos como, hoje tu não poupa, Mr. Bonga, qual é a ideia, qual é a ideia Mr. Bonga, qual é a ideia, xê, é nós mano, xê, estamos como, comemos, era aqui, whatsapp, 4 pessoas, hoje tu está como, xê, não tem como, xê, ah, ei, velha, a vida de solteiro a neva, velha, a vida de solteiro, a neva, a gente cozinha sozinho, yo, não tem como, xê, não sei o que, esperar, não sei o que, fogão está ali, e, eee, maga maga na cidade, hahahaha, velha, a cena, estamos como, dentro da casa, velho, xê, representa tudo, xê, esquece o nome, velho, Pela Quarto Mas estamos todos Quem sabe sabe iPhone 8 Um brinde Um brinde Estamos como Controle Deixa eu fazer um brinde para todas as nossas Que nos deixaram Não tem como Hoje tem que representar tudo Vamos No quarto não tem espaço Vem lá Vem lá Vem lá Estamos fudendo Vamos explicar assim Estamos como Hoje tem que representar tudo No quarto de Oshiti Estou para levantar a casa Não tem como Não tem como Nós é blindado Esqueci Oshiti A representar tudo Vem lá Vamos fazer um brinde Um brinde Para todo mundo Shiti Não tem como Oshiti 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 Ele está como Arroboi Oshiti 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 Exatamente! É como é que foi minha! Acho que tu tá como? Tu tá brincando! Mano, estamos aqui! Vamos lá fazer um brinde para todos nós. Mano, mano, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Nada, nada, não tocou! Isso mesmo! Estamos como? Pau! Quando estamos voltando, estamos bravados. Estamos como? Estamos basados. Da forma que estamos vendo. Oi, vida louca! Domingo, bem fechado! Domingo, bem fechado! Domingo, bem fechado! Mas gente, não pode, estamos na estrada, mano! Ah, gorongosa na via! Leves! Leves! Estão ali! Ele aí! No offense! Croixam! Seca sobre o tripulador... Ação! Eu mente! antiswnol! Obrigado.